Todos a bordo, quem for pra escola! Vejam! Um ônibus escolar novo! Galinheta! Que empolgante! Essa não! Ela tá com coricói, é uma picada no meu coração! Te ajudamos, prefeita! Venham, eu vou mostrar uma coisa. Eles guardam todos os veículos legais aqui atrás. Aqui é o que chamamos de... Lugar de guardar veículos legais. Uau! Incrível! Esse aqui é o meu favorito. Patrulha canina pronta pra ação, Raider, senhor! Vamos mergulhar! O Rebel está a postos! É! Uau! Está tudo nos conformes, prefeita Goodway! Obrigada, Chase! Ei! Onde o Alex e os outros? Calminha, galinheta! Esse é o botão de lançamento! Isso aí! Esse é não! Não! Não, galinheta! De novo, não! Skye, Rubble, Zuma, o resgate do ônibus não saiu como planejado. As crianças saíram com os veículos de vocês. Precisam trazê-los de volta. E Skye, a galinheta está no seu helicóptero. Uma galinha no meu helicóptero? Essa filhote vai voar! Asa! Parece que precisa de um copo em loco. Cheguei! Raider, helicóptero sob controle! Uau! Uau! Por favor, pare! Socorro! Uhul! Viu, viu, viu? Viva a pedra alicanina! Eu acho que eu sentei num tomate. Cuidado! Não consigo controlar! Essa não! Desculpe, capitão! Aguenta firme, cara! Viva, Zuma! É, demais! Uhul! Uau! Tô passando! Chase, use sua rede entre aquelas duas árvores. Uhul! Rede! Gol! Ótimo trabalho, filhotes! Vamos pra escola assim que o Zuma e o Rubble chegarem. Pega, cachorro-robô! O quê? Essa não! Skye, levante voo com seu helicóptero e desça sua cadeirinha pra mim. É pra já, Raider! Agora, siga aquele patrulheiro canino! Muito bem, Skye! Agora é só abrir o teto... e entrar! Minha vez, por favor! Pelo menos você chegou na escola. De novo, de novo! Esse passeio é incrível! Conseguimos! Obrigado, patrulha canina! Até mais! Vocês já estão piorando! Socorro! Espera, quem tá dirigindo? Ele tá desgovernado no meio da estrada! Encoste, Chase! Skye, você e o cachorro-robô alcancem o patrulheiro canino! Vamos lá, cachorro-robô! Ih-ha! Sobe aqui, Chase! É tão bom quando não é você que tá dirigindo! O Raider tá atrás de nós! Pise em fundo! Cuidado! Que direção incrível, Raider! Porcaria! Eu não consigo me mexer! Parem! Parem de pisar fundo! Vai, vai! Prefeito Hamdinger? Raider, socorro! Não conseguimos parar! Nós já vamos, prefeito! Isso acabou de ficar ainda mais sério! Use suas botas de sucção de espião pra subir a bordo! Escaladores de parede! Fique firme, Raider! Que movimento incrível, Chase! Já era a hora, Raider! Skye, coloque o cachorro-robô em posição! Entendido! Todos a bordo! Muito bem, Gatinhos! Carteira de motores! Ah! Ah, Chase! Esse é o mais perto que o meu na... Ah, Chase! Que meu nariz permite chegar! Vamos logo, Gatinhos! Abra um espaço para o cachorro-robô! Gatinhos! Olhem o novelo! Agora, vamos pegar! Conseguiram, filhotes! É, bom... Parece que os filhotes salvaram o dia! Essa não! Raider! O acelerador emperrou! Deixa comigo, Chase! Acionar! Piloto automático! E... Consegui! Espera! Você vai me deixar amarrado nessa cadeira assim? Pra mim, parece um bom plano! Olha! Já entendi qual é o problema! Um bom puxão deve resolver! Chase! Certo, Raider! Ru! Tiro lisa! Você conseguiu, Chase! Obrigado, Raider! Cachorro-robô, pise no freio! Ufa! Sai eu de cima de mim! Quando precisar de uma TV nova, apenas vá até a loja! É, bom... Eu suponho que devo agradecer a você e aos filhotes por me resgatarem! Se quiser mesmo agradecer, deveria limpar a sujeira que você fez no patrulheiro canino! Marry, marry! Mas se estiverem apuros de novo, é só latir por ajuda! Não é, filhotes? Filhotes? O Handinger teve uma boa ideia! Podemos assistir aqui? É claro que podem! Vocês foram todos bons filhotes! Ah... Tim! Desculpem, tem pelos de gato por toda... Ah... Tim! Obrigado por me pegar, prefeito Handinger! De nada, Chase! Nossa! Digam olá para o patrulheiro canino! Uau! Nossa! Nossa, esse caminhão é muito irado! É assim que a gente vai fazer as nossas viagens? É! O patrulheiro é um farol sobre rodas! Pode nos levar a qualquer lugar! Nossa, que legal! Nós podemos ver por dentro? Claro! Vamos lá! Uau! Uau! Olha que irado! Uau! Que desmaiável! As nossas casinhas de cachorro vão aí dentro? Elas vão sim! Vamos lá! Fica ainda mais legal! Aqui é o espaço de convivência! Lá é onde podem descansar e jogar jogos! Uau! Que legal! E olhem só isso! Máquinas de lanchinho! Lanchinhos também! O que esse caminhão não tem? Olhem, tem até um espaço pro meu quadriciclo! Uau! E agora vem a melhor parte, filhotes! A cabine é como a sala de controle no farol! É aqui que eu posso atribuir o trabalho de cada filhote! Macio! Confortável! Excelente! Um cachorro robô! Incrível! O cachorro robô tá programado pra dirigir o patrulheiro! Olhem só isso! Cachorro robô, buzine! Que alto! Peraí! É o Jake! Vejam isso! Uma tela gigante! A gente pode jogar o remelexo dos filhotes! O remelexo dos filhotes! Quem sabe depois! E aí, Jake? Como vai a grande viagem? Tá sendo incrível! Dá só uma olhada nisso! Ah, pinguins! E vão ver muito mais quando você e os filhotes chegarem aqui nos campos de gelo! Que demais! Olha, o mapa já está na tela agora! Nós inserimos o seu sinal do celular no navegador! Assim vai ser mais fácil de te encontrar! Pode crer! E tragam bastante comida! Porque a gente fica com muita fome aqui! E por falar nisso, hora de uma deliciosa barrinha de granola! Ai, ai! Cuidado, Jake! Ah, não! Essa não! Ah! Oh-oh! Tadinho! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Jake! Ah, não! Ah, eu não consegui pegar! O Jake está com um problemão! Não se preocupem! Nós estamos a caminho! Mas o celular caiu na água e aquele era o sinal que estávamos usando para localizá-lo! Salvamos a localização dele no mapa! O computador vai nos indicar o caminho para chegar lá! Filhotes, peguem seus veículos! Está na hora de pôr o pé na estrada! Cachorro-robô, vamos com tudo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, oh! A ponte está partindo. Eu acho que ela não vai aguentar, Everest. Ryder, eu achei o Jake e um filhote. Eles estão presos em uma ponte de gelo. E o gelo está partindo. Rápido! Aguenta aí, Skye. Estamos a caminho. Oh! Houve alguma coisa. Um helicóptero. Olha! E alguns caminhões. É a patrulha canina que eu falei pra você. Ei, Chase! A ponte está caindo. Com o Jake em cima. O que a gente faz agora, Ryder? Tem mais de um jeito de levantar o Jake. Chase, o seu guincho está preparado? Brew! Guincho! Valeu! Skye, use as suas asas pra levar a corda do guincho até o Jake. O Chase vai puxar o Jake e a filhote pra fora da ponte. Se eles caírem, estarão presos ao guincho. Ótimo plano! Essa filhote vai voar! Asas! Uau! Uma filhote voadora! Isso é muito legal! Jake, segure o cabo que vamos puxar vocês em segurança. Pega! Você está pronta pra fazer isso? Eu nunca estive tão pronta. Jake, nós vamos recolher o cabo pra te puxar pra cá. Você está pronto, Chase? Deixa comigo. Acho que não é a hora certa pra pedir uma coçadinha na orelha. Aguenta um pouco. Muito bem! Ru! 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 Uau! 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 Pule! Não se preocupa. Eu te pego, Jake. Uau! Você está bem? Eu perguntei primeiro. Eu estou ótimo, Everest. Obrigado. Você me salvou. De novo? É! Dois resgates no mesmo dia! Melhor dia de todos! Jake, você está bem? Ah, eu estou ótimo. Graças a Everest, você e os filhotes. Ei, filhotes! Conheçam a Everest. Everest, esse é o Ryder e a Patrulha Canina. Oi, Ryder, tudo bem? Oi, Ryder. Oi, filhotes. O Jake falou muito de vocês. É melhor eu aquecer vocês dois. Demais. Obrigado, Marshall. Agora vamos pra dentro, porque lá está bem quentinho. Uau! Bem-vindo. Somos amigos que querem te ajudar. Zuma, use seu cabo pra levar a cápsula até a doca. Cabo de reboque. Ótimo. Segure-se, viajante espacial. Então, esse foi o artefato anormal que aterrissou na água. Olha o que encontramos dentro dele. Mas é um macaco-astronauta? Um macaconauta. Capitão Gord, o que aconteceu? Peraí, você não é o Capitão Gord. Eu sou o Ryder, mas o Capitão Gord está bem. A cápsula espacial dele caiu na Bahia, mas o resgatamos. Obrigado, resgate Ryder, por salvar o Capitão Gord. Infelizmente, agora ele não pode entrar em órbita a tempo para encontrar a estação espacial. Sem macaco, não há missão. Podemos levá-lo até lá rápido. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Que legal! Suba a bordo, Capitão. Está na hora de te colocar em órbita. Faça uma boa viagem e diga olá para a Lua por mim. Se importa se eu admirar a decolagem, Ryder? Sem problema. Vamos, filhotes. Hora de fazermos nossa parte no programa espacial. Eita, não! Espere! Parem! Parem! Oi, Capitão Rodovalho. Ryder, o seu símil sapeca maluco por bananas quebrou a escotilha da cápsula espacial. Obrigado por nos avisar, Capitão Rodovalho. Cuidaremos disso. Rocky, a escotilha da cápsula espacial está solta. Preciso que você a conserte antes de começarmos a contagem regressiva. Verde significa siga, Ryder. Chave de fenda. Está quase pronto, Ryder. Pode começar a contagem regressiva. Ótimo, Rocky. Porque estamos nos aproximando da estratosfera. Dez, nove, oito, sete. Ney, a escotilha está presa. Três, dois, um, lançar! Não parem! Rocky, você disse alguma coisa? Ah, Bahia da Aventura. Nós temos um problema. A escotilha está emperrada e eu estou preso dentro da cápsula. Estamos te rastreando. Mas a cápsula já está fora do nosso alcance. Só uma filhote pode chegar até você. Preciso de uma filhote que seja tão rápida quanto um foguete. Eu, Ryder. Essa filhote vai voar! Vai, Skye! Alcancei a cápsula, Ryder. Mas tem uma casca de banana presa na trava. Você tem que abrir essa escotilha rápido. A cápsula está se aproximando do limite da estratosfera. Entendido. Usa a ponta da sua asa como ferramenta, Skye, para conseguir tirar a casca. Funcionou! Rápido, filhotes! Tchau, Capitão Gordy! Boa missão! Foi um trabalho incrível. Obrigado, Ryder. Resgate Ryder. A missão foi salva. Muito obrigado a todos vocês. Ah, de nada. Se tiver algum problema espacial, é só latir por ajuda. Ah, 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 ah. Acho que lhe disse para garantir muitas bananas esperando por ele. Esse é para você, Ryder. Você é a minha inspiração! Socorro! Perfeito! Peguei! Quadriciclo, piloto automático. Ah! Uou, incrível. Ru! Rede de segurança! Abrir cadeirinha. Ah! Oi, eu só queria te dizer que eu desisti de saltar sobre os carros. Boa ideia. Fico feliz em ouvir isso. Já que todo mundo sabe que é bem mais legal saltar sobre isso aqui. O que é um cascavel? Tá tudo bem. Eu coloquei dois paraquedas por precaução. Isso ainda soa muito perigoso, Danny. Perigo é o meu nome do meio. Ahn, nada mal. Mas longo demais. Bom, vamos ficar com o Danny audaz-x. Espero que consiga ver o meu salto, Ryder. Você é a razão por eu ter começado a fazer tudo isso. Eu queria que ele parasse de dizer isso. Ele pode se machucar muito feio dessa vez. Preciso da patrulheira aérea. A patrulha canina tem que chegar até o Danny e ir rápido. Ah, nossa. Eu queria saber que o Ryder estava vindo de avião. Ele poderia ter colocado uma câmera na parte de baixo para a minha visão irada da minha manobra. Vamos parar aqui, cachorro robô. Preparem-se, filhotes. Acho que seremos requisitados. E logo. O Danny audaz-x supera de novo. Talvez não. Socorro! Rubble, use sua prancha flutuante para buscar o paraquedas quebrado. O Rubble está a postos. Rocky, assim que o Rubble pegar o paraquedas, preciso que você o coloque de volta. Verde significa siga. Figure firme, Danny. Eu estou tentando. Chave de boca. Obrigado, filhotes. Segure-se. Que peguei. Você está bem, Danny? Resgate incrível, filhotes. É o que fazemos. Agora, segure-se, Danny. Puxa, nunca teria saído daquele cânion sem a patrulha canina. Sem problema. Sempre que estiverem apuros, é só latir por ajuda. Meus bons filhotes e eu estaremos lá. Legal. Filhotes, obrigado de novo por... Ei, aonde eles foram? E cadê a minha corda elástica? Acho que estão testando ela. Sente esse cheiro? Tem cheiro de... floresta. Estamos quase chegando, Carlos. Mal posso esperar para ver vocês. Como estão os filhotes? Eles estão bem animados. Oi, Mandy. Oi, Mandy. Espera um pouquinho, Mandy. Deixa eu tirar uma foto. Ei, me devolve isso. Preciso dele. Ah, vamos lá, Mandy. Eu não acredito que ela foi embora com o meu tablet de filhote. Isso é um trabalho para a patrulha canina. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Mas eu não consigo chamar os filhotes sem o meu tablet. O patrulheiro canino. Vamos lá. Patrulha canina para o patrulheiro canino. O Roger está chamando. Uou! Eu estou bem. Vamos lá, Marshall. Espera aí. Uou! Desculpa pelo atraso. É que eu fiquei um pouco envolvido com a floresta. Patrulha canina pronta para a ação, Roger senhor. Obrigado por me ajudarem, filhotes. Todos sabem que a Mandy pegou o meu tablet. O aparelho rastreador mostra onde a Mandy está. Agora mesmo, parece que ela está saindo da floresta em direção às colinas. Oh, oh. É lá onde ficam as ruínas antigas. Elas são enfeitiçadas. Legal! Espera, tem aranhas lá dentro? Skye, use seu helicóptero para tentar encontrar a Mandy pelo ar. Esse filhote vai voar! O quê? É o meu tablet que está ligando. Como poderia estar ligando para o patrulheiro? Mendy! Mendy, traz o meu tablet de volta para o patrulheiro canino. Foi bom falar com você também. Aposto que não consegue fazer isso, Mendy. Rue! Reverso! Bem legal, não é mesmo? Uau! Incrível, Chase! Nossa, você é muito boa na tirolesa também, Mendy. Bela tática, Chase. Eu peguei o meu tablet. Ótimo. Agora vamos sair daqui. Esperem um pouco. Eu só quero tirar umas fotos. Vamos, Ryder. Antes que algo ruim aconteça. Tudo bem. Vamos, Mendy. Vamos embora. Não, Mendy! Ela pegou o colar. As ruínas vão desmoronar. Vamos! Vamos, corram! Ah, não! Eles estão presos. É o feitiço. A gente tem que colocar o colar de volta na estátua. Skye! Consegue me ouvir? Em alto e bom tom. Mas uma pedra enorme caiu e está bloqueando a entrada. Vou precisar de ajuda. Rumble, preciso de você com a sua britadeira aqui em cima nas ruínas. Bem depressa. Já estou a caminho, Ryder. O Rumble está a postos. Essa pedra está bloqueando a entrada. O Ryder, o Carlos e o Chase estão presos lá dentro. Vou ter que usar a minha britadeira para quebrar a pedra. Assim, talvez eles possam sair. Oh, oh! Como vamos colocar o colar na estátua? Está na hora do super espião Chase. Óculos de visão noturna. Rumble, Rumble, Tirolesa! Ah, perdi ela. Rumble, Lanterna! Olha, ela largou o colar. Agora é a nossa chance. Cuidado! Eu estou bem. Pronto. Eu acho que funcionou. Conseguimos! Rumble, como anda essa trincheira? Devagar demais. Eu estou cavando mais rápido que eu posso, Ryder. Mandy? Mandy, como chegou aqui? Mandy, volte aqui. Aonde aquela macaca está indo? Não podemos deixar o Rumble cavar sozinho, certo, pessoal? Macacos, esperem. Aqui é mais seguro. Eles podem ficar presos com a lava. Eu posso ajudar. Planador. Macacos, voltem aqui. Mas é que ficou bom. Mas pessoalmente eu acho que prefiro a boina. Eu estou vendo eles, Ryder. Os macacos estão bem na sua frente, Chase. Eu já os avistei. Segure-se em mim. Boa pegada, mamãe macaca. Com calma, isso não é um balanço. Estão indo para o linguado com a mamãe. Isso se ela não me derruba primeiro. Marshall! Alerta! Macaco à frente! Eu cuido disso. Os macacos me amam. Te peguei. Indo para o linguado, Ryder. E aí, para! Uma mamãe! E um... Macaco adolescente. Só faltam dois, Skye. Estou vendo eles. Numa árvore perto das pedras grandes. Você é o mais próximo, Rocky. Modo planador. É bom te ver de novo, Mandy. Garra! Venha, Mandy. Segure-se. Cuidado! Peguei os dois, Ryder. Indo para o linguado agora. Eu sabia que ia conseguir, Rocky. Mandy! Está tudo bem, Rocky. Vamos monitorá-la daqui. Só leve o papai em segurança. Certo. Uou! Parado. Eu vou precisar de mais tempo, Ryder. Ih! Lava! Mais devagar! Tem filhote trabalhando aqui. É isso aí, Rubble. Vamos desacelerá-la. Lava é só rocha muito quente. Então, se a resfriarmos, ela será apenas... rocha. E como faremos isso? Esses bichinhos brincalhões sabem mesmo fazer uma macaquice. Marshall, precisamos do seu canhão de água. Está bem, Ryder. Vamos lá. Mochila jato. Uou! Rápido demais. Eu estou aqui. O que agora? Joga água, Marshall. Tá bom. Uhul. Canhões de água. Uou! Ei, funcionou. Acionar visor. Ryder, eu estou vendo a Mandy. Ela está pulando entre as árvores em direção a... Espera. O que foi? Tem mais um macaco. Mas é claro. A Mandy está tentando resgatar o Randy. Por isso que ela estava estranha. Eles estão cercados pela lava. E eu não consigo carregá-lo sozinha. Você não vai precisar. Vamos até lá, cachorro-robô. Essa não. Ela vai cair na lava. Eu já estou a caminho. A caminho? Vai. Aperte. Ryder. Jatos. Jatos. Vai, Ryder. Vai. Pelo resgate, Ryder. De nada, Mandy. Obrigado pelo rápido resgate, Ryder. Agradeço aos filhotes. E lembre-se, na próxima erupção de vulcão, é só latir por ajuda. Na próxima erupção? Uma já foi o suficiente para a vida toda. Eu estou vendo... Tucanos. Eu estou vendo... Uma águia. É um gavião real. Espero que o papagaio de estimação do Carlos saiba que não deve ficar perto dele. Patrulha canina. Oi, filhote. Como está? Oi, Ryder. Oi, Carlos. Ah, Mandy. Esse tablet de filhote não é para você. Uou. Também fico feliz em te ver de novo, Mandy. Obrigado por terem vindo. Então, o seu papagaio já voltou para casa? Não. Eu não tenho visto mais o Mateu. Estou preocupado. Ele é pequeno e não está acostumado a ficar sozinho na floresta. Hum. Mas a gente viu um gavião real na estrada. Uh-oh. O Mateu não consegue se defender de uma ave grande assim. Não se preocupe. A patrulha canina vai achar o Mateu. Nenhum trabalho é tão grande e nenhum papagaio é tão pequeno. Patrulha canina. Para o patrulheiro canino. O Ida está chamando. Uou. Uou. Cuidado. Cadê o Marshall? Estou chegando. Eu tinha que perguntar. Uou. Patrulha canina pronta para ação, Hager senhor. Desculpe interromper a diversão de vocês, filhotes, mas temos uma emergência. O pequeno papagaio do Carlos, o Mateu, ainda está perdido na floresta. Nossa. Ele está sozinho? Tadinho do papagaio. Acontece que o Mateu não sabe se cuidar na floresta. Procurem pelas cores azul e vermelha dele. Oh. E o Carlos o ensinou a falar. É. Eu ensinei ele a dizer. Quack. Para pedir ajuda. Quack. Ah. Mateu. Ah. Matei por ajuda. Vamos, Mateu. Mateu, eu vou te resgatar. Uou. Oh, oh. Mateu, espera aí. Marshall, teve sorte? Eu encontrei Ryder. Ele acabou de virar nessa quina. Aham. Um ovo? Ah. Eu sei por que o Mateu não quer ir embora. Olha. Matei por ajuda. O que? Ele é ela? Oh, Marshall. Te peguei. Ah. Ele é tão fofinho. Ah. O gavião real. Pequenino. Não. A gente cuida do gavião. Você desce até o chão caso o filhote caia. Entendido. Não, aqui não. Temos que levar esse gavião pra longe daqui. Chase, você sabe o que fazer. Uh. 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 Bom trabalho, Chase. Obrigado, Hyder. Uh. 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 Belo voo, Chase. Isso deve manter o gavião longe o bastante pra não causar estrago. Eu te peguei. Que filhote bonzinho. Ele é. E hoje vocês todos foram bons filhotes. E graças a você, Ryder. E vocês também, filhotes. A Matea e seu filhote estão são e salvos. Sempre que estiverem apuros, é só latir por ajuda.